Boa noite pessoal aqui da Rivas Games Estou refazendo um vídeo aqui desse Playstation 1 O PS One né Que eu fiz dele ontem Porque eu falei que eu ia mandar um jogo original E na verdade são 5 jogos Não, 4 jogos né Esse quinto aqui é Ele é CD de música Tá O que eu fiz, eu ia mandar esse Ia deixar os outros lá Aí eu fui testar esse outro Só entrava se Terminar esse primeiro Que nem os Final Fantasy Não dá pra jogar o terceiro ou o quarto E assim por diante Ou seja, são 4 CDs de jogos E um de música Tá Vou colocar esse primeiro aqui E aí eu descobri Que esse jogo aqui é igualzinho Que tava lá na loja no que eu tinha jogado Ele é igualzinho ao Guitar Hero Ou seja, o Guitar Hero é igualzinho ao L Porque você vai usar aqui muito O L Os dois L's e o R Igualzinho ao Guitar Hero Tá ok E eu resolvi mandar então os 4 CDs De jogos e o de música Junto Tá ok pessoal E Uma coisa Estou mandando esses aqui E esses aqui eu estou mandando Faz parte do pacote Tá Do aparelho E tem que pegar os 4 jogos Tá Sejazinha aqui Esse filminho você corta Tá Economiza leitor Confirma aqui sempre com Start ou bolinha Tá Vou colocar No fácil Aí eu tô praticando Tá Ele vibra Já tá vibrando E usa muito isso aqui Tô apertando Igualzinho o Guitar Hero Beleza pessoal Vamos lá Descer um até Beleza pessoal Então assim Esses 4 CDs de jogos Tem que pegar É obrigatório Tá Estou mandando aqui um pouquinho De jogos gravados Felizmente eu queria mandar Muito mais Bem jogos aí Os clássicos Porém Não tá achando mais mídia boa Eu gostava dessa HP Aqui com a chave no Shop E não acha mais Infelizmente aqui na minha cidade Tá difícil Então eu vou mandar um pouquinho De jogos Tá Gravados e prensados Sabendo que são jogos Que eu estou mandando de brinde O que é obrigado a pegar São esses originais Tá E eu testei O aparelho tá rodando certinho Eu testei mais jogos Lá na loja Tá rodando certinho Tá ok Agora esses gravados aqui É brinde Tá Então Se não pegou Da primeira vez Tenta da segunda vez Ou então Se não pegar Tira a imagem dele Tira a cópia Da imagem Salva no computador E na hora que achar Uma mídia de qualidade Excelente Vocês grava Tá E vocês podem ver Que já tá rodando Esse daqui Não dá pra cortar Tem que passar um certo tempo Pra depois cortar Digo de novo Tá pessoal Sempre roda Jogo original Se puderem Sei que tá caro Mas É melhor Tá Você não ter dor de cabeça Não passar raiva Ou então No mínimo Um prensado Ou se você Manjar de gravar Faça a gravação Em 2x E se for comprar CD gravado Compra daquelas Gravadoras Industrial Que aquela lá Também não dá Xabu não Ali eu já tô jogando Tá Tá difícil de jogar Porque eu testo Com uma mão Tá E gravo com outra Ali já foi Beleza pessoal Deixa eu tirar aqui Que eu quero mostrar O aparelho Ó O aparelho vai com Deixa eu tirar aqui Tudo certinho Pra me mostrar Ele bem legalzinho Pra vocês Deixa eu tirar aqui Deixa eu pegar aqui Que o cabo caiu Ó Esse é o aparelho Tá Tá com leitor original Tá ok Deixa eu trazer aqui Pra luz Originalzinho Rodando CDs Originais 100% Tá Pronto Fechei aqui Aqui eu vou mostrar As laterais Deixa eu focar aqui Pronto Focou Tá Tem alguns detalhinhos Tá Aqui por cima Pode ver Tá ok Aqui a frente A frente tá bem top Bem bonita Ele tá sem amarelado Tá Ó Beleza Aqui tem mais outro Detalhinhozinho Tá Detalhe pequeno Tá Não é grande Não Não é feio Não Nada de deixar O aparelho feio Aqui a traseira dele Aqui em cima Também tem alguns detalhes Tá Pequenos arranhões Tá ok Ele tá desbloqueado Tá Então aceita jogo Japonês Americano Europeu Ele é americano Esse aparelho Tá Beleza Aqui eu vou mandar Esse controle aqui Da Fer Que Gostei muito Desse controle Só perde pra mim Para o original Tá Ele é novo E o analógico dele Aqui é perfeito Tem até uma saliência Aqui pra você colocar O dedo E aqui tem essas Essas gravuras Aqui pra você colocar O dedo Tá Na hora que você for Colocar E vai na caixa Tá Como falei É novo Vai aqui O cabo AV Original Tá ok Tá ligado Aqui na tomada Na O AV Da TV E vai essa fonte Aqui original 110 volts Tá Pelo fato De ser americano Beleza E vou mandar Aqui alguns joguinhos Tá Ó Crash E vocês já viram Que pegaram Tequem aqui Vou testar mais uma vez Se não tiver É porque Eu não quis mandar Tá Porque não pegou E as vezes Algum jogo Pega aqui Chegou na tua casa Não pega Tessa mais uma vez Tá ok Faça o que eu falei pra você E não quebra não Pode até quebrar Tira a imagem dele Salva no computador E quando você comprar Uma mídia top Grave em 2x E Pelo menos a imagem Eu tô achando Que são as mídias Essas mídias de hoje em dia Falaram de Elginho hoje Eu até gravei um Resident Evil Em 2x Tudo mais Pelo programa Born Pegou uma vez Pegou a segunda vez A terceira vez Já não pegou A quarta vez pegou Então eu já nem tô Mandando ele Ó Tô mandando um joguinho Aqui imprensado Tá Ó Esse joguinho que eu falei Pra você que são bons Esse pegou de boa Tô mandando aqui um joguinho De pistola Tá Pra pistola Da HP Essa mídia é boa pra caramba Esse joguinho aqui É estilo Crash Maravilhoso Esse joguinho aqui É antigo Foi gravado em Gravadora industrial Volto a falar pra vocês Se tiver uma aí Você não vai ter problema também Tá Influi muito A mídia Com a gravadora As industriais Não tem erro Pode gravar em qualquer mídia Que pega Aqui tô mandando Yu-Gi-Oh Também Tá Pegou direitinho Tô mandando aqui Um de Sinuca Bilhar Três em um São três jogos de bilhar Em um só Inglev aqui Deu umas recusadas Porque eu já fiz um teste Mas vou mandar Tá Só não vou mandar Se não pegar de novo Aqui Que eu vou chegar amanhã Na loja Vou fazer novos testes Beleza pessoal Então sabendo Esses jogos originais Aqui Obrigado a pegar E esses jogos pirata Tô mandando E gravados E prensados Tô mandando de brinde Beleza pessoal E obrigado